Aqui no canal a gente tem uma série chamada 24 horas e nela eu tenho um dia para comer e beber em algum bairro ou região de São Paulo. Pelo menos por enquanto, porque em breve vamos para outros estados. Hoje eu estou na Vila Madalena que já pertenceu a Pinheiros, inclusive já gravamos. E aqui cresceu muito e se tornou boêmio desde a década de 70, 80 por causa dos estudantes. Ficou muito conhecido pelos bares e restaurantes, também pela arte, por isso que eu estou aqui no Banco do Batman. Mas não é por aqui que eu começo. Do ladinho do Beco do Batman fica o Lobosol, um restaurante de comida caipira. Eu venho muito aqui, é pertinho de casa, comida é uma delícia, bebida também. Eu adoro encostar nesse balcãozinho aqui, ó. E ficar batendo papo com o Gustavo, meu amigo, que é o dono, tomando uma caipira e beliscando alguma coisa. Aqui tem muita comida gostosa, o frango assado com salada de batata, feijão deles é muito bom. Mas eu adoro dar uma apetiscadinha aqui. Então, frango frito daqui que eu adoro. E aí é o estilo KFC, aqui você pode escolher 3, 6 ou 12 pedaços. Aí chuchada dupla, no molinho de tamarindo e maionese de pimenta de cheiro. Focamilmão, suculento, crocante. Com os molinhos vai super bem. Isso aqui é muito gostoso. Isso aqui é uma terrine de rabada. Terrine é quando você pega uma proteína com alguns vegetais e tudo. Prensa, ela fica compacta e você tira essas fatias, né? E aí é muito gostoso. Eu sempre que venho aqui, peço isso. Ô, Gu, manda caipirinha aí, por favor. Se você vier pedir uma caipirinha, brinda com o Gustavo. Ele sempre tá disposto a isso. Que saúde. Caju com limão caipira. A entrada foi no Lobozo, mas o prato principal vai ser ali, ó, no pasta shihoma. É isso, é da comida caipira italiana. Italo caipira. Boa demais. Aqui no pasta shihoma o foco é a pasta. Tem muitas opções legais, todas eles fazem aqui. Inclusive eles fecham as massas na hora. As entradinhas são bem gostosas, eles têm um tiramisu muito bom também. E aí aqui eu vou começar com um raviolo de gema, que é delicioso. Então é a massa com uma ricota temperada, aí coloca a gema de ovo, fecha a cozinha. Isso aqui é uma ótima entrada. Hum, muito bom, a gema cremosinha, ricota muito boa, manteiga, sucesso. Estratinate ao funghi. É uma massa redondinha, feita só com sêmola. Lembra um pouco o oriquete. E aí vai com caldo de cogumelos, cogumelo, manteiga e aí um queijo tulha laminado por cima, né? Que é daqui do interior de São Paulo. Hum, delicioso. Olha esse molho, que cremoso. Muito saboroso, né? Por causa do cogumelo, muito umami. A massa al dente, ela é um pouco mais firme, porque ela é só de sêmola. Bem gostoso mesmo. Riva, você me ajuda nesse, é vegetariano? É o que eu mais quero. Então, manda ver aí. Apesar das sobremesas serem deliciosas por aqui, eu vou mandar um sorvete aqui do ladinho. Bom, a pinguina é uma sorveteria que eu adoro. O cheiro de casquinha já está no ar. E é isso, tem coisa melhor do que sorvete? Não tem. Fala João, bom? Fala João, beleza? Eu quero experimentar jabuticaba, castanha do Pará e já está bom. Obrigado. Nossa, delícia. Eu amo jabuticaba. Castanha do Pará. Cara, o legal aqui na pinguina, óbvio que todos os sorvetes são deliciosos, mas na minha opinião, eu iria mais focado nos ingredientes amazônicos brasileiros, né? Principalmente açaí, castanha do Pará, cajá, quando tem, é muito bom também, né? Tem o flocos com comaru também, né? Que a gente faz. O flocos com comaru é muito bom. Quero na casquinha, então, por favor, os dois. Casquinha feita aqui. Vamos comer. Os de fruta são os que eu mais adoro. Inclusive, os dois são veganos, né? Porque são a base de água. O sabor da jimanga é muito bom. Olha a textura, que é bem importante, né? Para um sorvete. O de açaí é sem xarope de guaraná, não é muito doce. É terroso, inclusive, né? Como deve ser. Fica a dica do café aqui, que é bem bom. Só que eu não vou tomar aqui. Vou numa cafeteria mesmo. Já que eu tenho que mostrar o rolê para vocês, né? Pausa para o café. Não podia ter lugar melhor que o Coffee Lab. Da Isabela Raposeiras. Que foi uma das pessoas que começou esse movimento dos cafés especiais no Brasil. O lugar é super agradável. Dá até para você vir aqui e dar uma trabalhadinha. Dá para você ter um date também. Por que não? Já coloca aqui nos comentários que já teve um date numa cafeteria. Entrar e tomar um cafezinho que eu estou precisando. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Tá. Vou pedir para você sentir o aroma do café. Perfeito. Delícia. Então, esse aqui é um método americano por pressão. Então, ele funciona como se fosse uma seringa gigante. Aqui embaixo, ele tem um filtro de papel no qual o café passa. A pressão feita nele acaba extraindo melhor óleos essenciais do café. Sim. Deixando a bebida um pouco mais encorpada, um pouco mais untuosa na boca, comparando com o quadro tradicional. E agora, vou pressionar, ele não toca no café. Ele cria uma camada de ar. E vai. Que vai pressionando ele direto na xícara. Show. Eu vou querer um expresso também. Um expresso. E aí fica uma dica para vocês, porque eu acabei de tomar sorvete, mas eles têm um soft, sabe aqueles de máquina? Tipo, soft, né? De sorvete de café, que é delicioso. Só de você olhar aqui, olha como ele fica mais oleoso, digamos assim. Eu sou desses. Eu peço dois métodos e é isso aí. Delícia. O expresso aqui é muito louco, porque você pode escolher duas xícaras para pedir. A maior e a menor. Quando você vem a primeira vez, eles fazem esse ritual com você. Eles te dão as duas xícaras, e aí pelo preço de uma, e aí você vê qual você prefere. Eu prefiro na grande. Aqui tem café coado também, mas um esquema diferente que eu acho super legal. É o coado ficar na térmica, são três tipos diferentes. E aí você pode tomar a vontade, inclusive pôr na sua térmica e levar embora. Tudo por um preço fixo. Final de tarde e delícia, melhor momento para vir ao São Cristóvão. Um dos bares que eu mais gosto aqui da vila. E o legal aqui é que é espaçoso, dá para vir de galera e abre o dia inteiro. Olha a dica, hein? Chop com colarinho, cremosinho, gostoso. Mas é isso, em relação ao colarinho, ele é importante para manter a temperatura, a cremosidade do chop. Se ele vem sem nada, ele vai perder, tipo, mais rápido, sabe? Ele vai ficar mais aguadinho, entendeu? Mas enfim, faz como você quiser, né? Eu vou começar com o vinagrete de polvo, e o mais legal daqui é que eles põem pepino. E aí fica mais fresco e ainda dá uma textura. Já aproveita e põe a pimenta. É isso. Pãozinho. Língua. Adoro língua. E a daqui é muito gostosa, ela é no molho. Vem com esse alho assado. Bora fazer um pirãozinho com a farofa. Aqui, ó, uma pimentinha. A língua, dá para ver que ela corta facilmente, mas ainda mantém a textura. Isso aqui é uma delícia, cara. Para quem nunca comeu a língua, desse jeito aqui eu acho que é o jeito mais fácil de experimentar. Porque vai lembrar uma carne de panela. Então, experimenta, tenta. Saúde. O chopinho com isso aqui, aí matou a pau. Virar ramen zakaya. Eles servem ramen, vários pratos quentes, frituras, pratos frios, sashimi. Tem várias opções de sake, cervejas japonesas. Ainda tem uma coquetelaria muito boa e eles abrem de domingo a domingo, almoço e jantar. Está claro que eu não poderia deixar de mostrar esse lugar que eu tanto gosto para vocês. Assim que eu gosto, já cheio com comida. E aí, Dani? Saiu uma toshia, toshia do dia. Boa. Hoje é bataki de carapau com molho ponzo, shi-so e cebolinha. Kimpiragobô, kimchi. Muito obrigado. E esse aqui é o karikari maguro, que é um crocante de nori com atum batido e cebolinha, maionese kiw, pitogarashi, ova de tobicó, que é peixe voadora. Aqui no Hirá, além de a comida ser excelente, eles têm muita opção de sake. E a carta de drinks é muito boa também, daqui a pouco eu já vou pedir um. Sou bobo, né? Kampai. Ô, louco, bicho. Muito obrigado. Já vou começar pelo ni, que é ovas de ouriço com arroz, shi-so e a alga. Isso aqui é um espetáculo, é uma iguaria. Eu adoro. Para temperar, só um pouquinho de shoyu. Aí é só dobrar e mandar ver. Paulinha, vem aqui. Isso aqui é unânime. Se você falar que tá ruim... Como se eu fosse chata pra comer. Não, é verdade. A Paulinha come de tudo. Bom, aí eu tenho aqui também o otoshi, que eu sempre peço. São as entradinhas aí do dia, né? Shoyu, só um pouquinho, porque já tem a ova, né? E aí, carapau, que é um dos peixes que eu mais gosto. Dani, tem xocará? Tem, tem. Xocará de lula. Só um pouquinho. Xocará são as entranhas do peixe, ou aqui no caso da lula, fermentadas. Primeira vez que eu comi, eu não gostei muito não, mas depois eu adorei. Além da entranha da lula, tem a lula também. Hum, Paulinha falou que come tudo. Vamos ver. Com gohan vai melhor, né? É um gosto de peixe mais forte, só. É, eu achei que... É. Já que a Paulinha tá aqui, a gente vai resolver, vamos tirar a limpo, qual o bau mais gostoso. É o veg. Vamos aos competidores. Como que é o bau veg? O veg bun tem a berinjela empanada, tem nori empanada, pepino, maionese e um molhinho de pimenta. No pãozinho, cozido no vapor. Aqui temos um hambúrguer de camarão, o mesmo molho de pimenta, a mesma maionese e alface. Muito bom, mas o meu preferido ainda é o veg. Não, os dois são bons. Pede, ó, faz o seguinte, pede os dois e depois você me conta no Instagram qual é o melhor. Pra finalizar aqui, xissô collins, xarap de xissô, que é essa folha aqui, super fresca e aromática, gin, suco de limão e água com gás. A Bocadas é uma pizzaria muito gostosa, que o ambiente é simples, aconchegante e é óbvio que a pizza é deliciosa. Eu pedi a minha favorita, que é de cogumelos. Daí ela é com molho de tomate, alcaparras, alho laminado e parmesão. E aí finaliza com manteiga no azete, aquela manteiga tostada e raspas de limão. E aí tem várias outras coberturas, né, que são bem interessantes. Tem desatar, tem couve, gelói, queijo. Aí relaxa, gente, tem marguerita, calabresa, tá tudo certo. A massa da pizza, ela é bem tostada mesmo, ligeiramente queimadinha, mas não interfere, não amarga, eu garanto. E é só dobrar e mandar ver. A pizza é individual, não faz meio a meio, então é isso. Se vier com alguém, cada um pede um sabor, compartilha, arrasa e manda ver. Pra fechar o dia de hoje, porque as 24 horas só terminam amanhã. Então calma, que ainda a gente vai em mais lugares. Eu tô aqui no Astor, na verdade eu não vou no bar aqui em cima, porque aqui é onde servem chope, várias comidinhas delícia, tem até drinks. Mas embaixo tem um bar escondido, que é o Sub Astor, que é outra coisa, completamente diferente, mais intimista, o ambiente é lindo. Alta coquetelaria, e eu adoro. Inclusive eu vinha muito aqui, porque eu morava ali, ó. Mais uma esquina ali, filho. E foi lá que eu gravei o primeiro vídeo do canal. Então é isso, vamos entrar, descer umas escadas e chegar no Sub. Saque o celular! Bom, como é que tá? Tudo ótimo, obrigado. Tá filmando, dá um oi ali. Tchau, sexy b-ball. Bom, queria dizer, pra começar, que aqui eu acho que é um dos bares mais bonitos, assim, que tem em São Paulo, pedi aqui dois coquetéis da Carta Nova, eles costumam mudar. Então eu vou começar pelo de butiá. Butiá é uma fruta que tem muito no sul do país, ela é bem azedinha, eu gosto bastante. Vai butiá, gin, lilê, xarope de coco, cítricos, clara pasteurizada, e aí puxuri, que é uma semente que é bem aromática, eles ralam no final. Saúde! Hum, isso aqui é muito gostoso. Bom, próximo eu vou seguir pro bizu caju. Esse drink já tem há um tempo aqui na carta, e ele vai gin, vermute branco, licor bizantino, não conheço esse licor, fermentado de caju, lúpulo e coisas mais. É uma delícia, sério. Por isso que ele tá há tanto tempo aqui na carta, porque é fresco, é gostoso, tem gosto de caju mesmo, muito bom. Por fim, o jussara sabre, jussara é uma fruta que tem muito na Mata Atlântica, ela lembra o açaí. E aí vai, cachaça, pisco, jussara, aceto balsâmico, açúcar de coco, óleo de coco e a clara que dá essa espuminha também. Bem gostoso. Esse aqui eu não conhecia, bem bom. Obrigado pela indicação, viu? Quando você for a um bar de coquetelaria, conversa com o bartender, fala o que você gosta, o estilo de coquetel que você quer, inclusive tem clássicos aqui também. E aí você vai beber bem. Bom, então é isso, vou continuar tomando aqui os drinks, saúde, espero que vocês estejam gostando do vídeo, me ajuda aí, mas, qual que você quer, caju, né, toma, pega aí. Ainda faltam algumas horas para completarem as 24, então dá para dar aquele último rolezinho ainda, então eu vou almoçar aqui no Cais, que é um restaurante focado em pescados e frutos do mar e eu adoro. Bom, vamos começar brindando, aqui tem uma ótima carta de vinhos, saúde. Esse aqui é um Riesling fresco, ácido, mineral, com notas de mar, com ameixas frescas e peras da Malásia. Eu vou começar com esse espeto de língua, com polvo e aí um creme de amendoim. Vale dizer que tem uma glass, né, que é um caldo de carne bem reduzido. Então, ó, ponho aqui com o picles e o creme de amendoim. Muito bom. E agora eu vou para a lula. Essa daqui eu adoro, ela é grelhada e servida com creme de alho. Uma delícia mesmo. Vou dar aqui essa chuchada. Aqui, ó. Agora vai. Uma coisa que é legal é que o Adriano, que é o chefe daqui, ele participou do Iron Chef e ele foi super bem. Então tá aí, restaurante de Iron Chef com um ex-master chef. Olha só, que combinação. A última parada é no de primeiro, um bar que abriu faz pouco tempo, que é dos mesmos donos do de segunda, só que aí fica no Itaim. E é um casal que eu gosto muito, a Ju e o Gabriel, eles cozinham muito bem. E a pegada aqui é essa, ó. Mesa na rua, aproveitar o dia, tomando chopp e comer uma comida de boteco um tanto diferente. Vamos lá. Esse sanduichinho aqui eu adoro. Ele era um pão delícia, que ele é mais fofinho. Carne de panela. E aí ele só coloca uma glass em cima, assim. Que é um caldo de carne mega reduzido, né? E bem saboroso. E aí tipo um vinagrete de cebola. Esse aqui tem que comer de garfaca, não tem jeito, não. Empadinha aqui é de moela e aí vai com caldo de carne também. Também vai de garfo e faca, porque tem o molhinho e tudo. Se faltou uma coisa, pimentinha na casa. Esse é o episódio dos miúdos, né? Com a meia rabada no Lobosó. Língua cozida no São Cristóvão. Espeto de língua com polvo no cais. E aí agora moela. E aí pra finalizar, esse bolinho que se chama porco espinho. Eu não sabia, mas é típico do interior. Ele é recheado de barriga de porco, gorgonzola, mussarela, milho. É o X tudo em forma de bolinho. Nossa, olha isso aí. Sério, isso aqui é muito gostoso. E é isso, até as próximas 24 horas. Que eu não sei onde será. Já coloca aqui nos comentários pra onde vocês querem que a gente vá. Salud! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.